Antes desse vídeo começar, essa música é uma homenagem a todos os boys que já pisaram em mim Que já chutaram a minha cara e me humilharam Ai meu coração Lembra quando o que estanto não fazia? Lembra quando você nem ligava? Lembra quando você não me queria? Agora eu vou jogar minha pó tranca pra vários Que que é isso? Não! Segurei seus trouxas! Três, vai! Joga essa pó tranca, joga, joga Joga essa pó tranca, joga, joga Gente, é a terceira vez que eu quebro essa cadeira, tá? Deixa eu contar pra vocês que eu comecei esse vídeo com essa homenagem pra todos os boys que já pisaram em mim Hum, hum Porque essa semana eu achei uma foto minha antiga Bruno, qual tem minha foto antiga? E ela me fez lembrar de todos os boys que já cagaram na minha cara Foram muitos, até hoje tem Mas é porque nessa época aí dessa foto eram vários Era tipo assim, na escola, na rua, meus amigos, os boys, tudo Todos cagavam na minha cara E essa música da Anitta me fez lembrar Que eu não preciso de homem pra ser feliz E eu voltei de casa Então passe só A não ser que você seja homem Tudo bem, só não seja um babaca Entendeu? Pessoal de casa Por que que eu tô falando tudo isso? Gente, eu fiquei muito nostálgica É sério, meu povo Eu fiquei muito nostálgica Por conta dessa foto Porque, assim, eu sofri muito bullying já Por ter sido despriorizada de beleza Mas hoje em dia não tá tanto Mas na época era muito, gente E todo mundo, nossa, era horrível Mas, enfim, gente Eu não sei nem como é que eu comecei esse vídeo Mas eu comecei, entendeu? Então, antes desse vídeo começar de verdade O skincare pesadão Eu quero mandar aqui, ó Um beijo Mentira Não era isso, não Antes de começar o skincare pesadão Não esquece de se inscrever De deixar seu like E a minha homenagem aos boys que cagaram na minha cara Muito, ó Muito beijo Muito amor pra vocês aí Não me mandem directs no Instagram Que eu não vou responder a vocês Eu quero que vocês vão tudo a Enfim, gente Vamos começar o vídeo de verdade agora Que eu já fiz a minha homenagem, entendeu? Eu tava com isso aqui engasgado, gente Foram anos de sofrimento e humilhação Eu precisava desengasgar E hoje vocês entendem Depois dessas imagens O porquê que eu era tão humilhada Ó, o que que não fazia tanto sentido Mas eu era humilhada Muito humilhada Mas os humilhados foram exaltados Amém Amém E no vídeo de hoje Pra você ir de casa Não ser mais humilhada Chegou o skincare pesadão Pra você cuidar da sua beleza Pra você se amar Pra você se empoderar de si Garota, garoto, entendeu? Independente do seu sexo Feminino, masculino ou outro Eu estou aqui hoje Pra cuidar da sua beleza E eu vou fazer Um quilo de máscara de argila Na minha cara É isso, Dani? Se tiver alguma broca aqui Alguma espinha Vai sair, entendeu? Porque com um quilo de argila Não tem como não sair Como eu vou fazer isso Eu não sei Se vai dar certo Só no final desse vídeo Que você vai saber Então você tem que assistir até o final, né? E se você estiver gostando desse vídeo Se você, assim como eu Tá cansado de ser humilhado Pelos boys Ou pelas girls Ou por qualquer tipo de ser humano Que te humilhe Continue aqui nesse vídeo Que nós estamos juntos, entendeu? Eu tô cansada de ser humilhada E eu vou buscar argila Porque o trem vai ficar pesadão aqui hoje E deixa eu falar com vocês uma coisa também Já busquei ali o meu pote de argila O skincare Eu não fiz isso Eu não derramei argila Nenhuma inteira aqui não, né? Não Já comecei fazendo o que? O vídeo? Merda? Mas enfim, gente Deixa eu falar com vocês Antes de começar o skincare pesadão Eu pedi lá no meu Instagram Pra vocês me mandarem umas perguntas Que eu vou ir respondendo Na medida que a argila vai secando a minha cara E que o skincare vai ficando pesadão E outra coisa Você aí de casa Que também quer comprar argila Eu vou explicar os benefícios dela Pra sua pele Essa preta Que é a argila negra Ela é boa pro cabelo Então você pode passar na raiz do cabelo Clareia sua olheira Ela tem esse benefício E ela também é secativa Então ela vai tirar suas espinhas Compensa, gente Compensa Se você tá com a cara cheia de broca Igual a minha É bom fazer argila Só não é bom fazer um quilo Mas como entretenimento pra mim Vem em primeiro lugar Nós vamos de um quilo de argila na cara Não, repita isso em casa Choque, tá? E o meu crush gamer Não me mandou me responder um direct Aqui não, né? Vocês aí se viram pra pesquisar Quem que é o meu crush gamer Porque eu não vou revelar Porque eu acredito Que nós possamos ter um futuro juntos E construir família Mas se eu revelar ele pra vocês Talvez vocês vão lá atrás dele Então vamos esperar Né? Vamos esperar Mas o meu crush gamer era tudo, né? Meu Deus, tô muito nervosa Nesse vídeo de hoje Deixa eu falar com vocês, meu povo Vamos começar então Já respondendo algumas perguntas E preparando a nossa argila Primeira pergunta Depois de quebrar tudo, né? A gente responde a pergunta Primeira pergunta Que foi do mundo dos flops Perdeu o bebê com quantos anos? Eu perdi o bebê com 14 anos O dia que eu perdi o bebê não foi ruim O ruim foi depois No outro dia que a gente tinha aula Tô sujando tudo aqui Num nível que vocês não estão entendendo Mas enfim O menino que eu perdi o bebê Ele era lindo Não vou mentir, não Ele era lindo E no outro dia que a gente já tinha aula Na escola A Fu lembra dessa história? Ah, não sei Eu imaginei, né? Que ele ia segurar minha mão Que ele ia falar que tinha gostado de mim Gente, ele falou pra todo mundo Que não tinha ficado comigo Que era mentira Oh, coitado! Sendo que todo mundo tinha visto Só que ele ia insistir Em falar que não tinha ficado comigo Não, que ele tinha nojo Que ele nunca ia ter ficado comigo Um beijo, viu, Pedro? Espero que sua vida esteja sendo linda E que você não me siga no Instagram hoje em dia Porque foi humilhação atrás de humilhação que eu passei Sabe, gente? Mas eu não ligo não Eu não ligo não Porque a vida é boa A vida é justa A vida é justa Não adianta Você de casa Se você tá sofrendo Porque seu boy tá sendo maldoso com você Igual o Pedro Lá na minha escola Que beijou minha boca Foi comigo Acredite A vida é justa Vamos pra próxima pergunta, gente Como você se imagina daqui dois anos? Eu me imagino formada, né? Que eu tô precisando formar Morando sozinha Porque eu quero muito morar sozinha E que mais que eu me imagino? Só Eu não me imagino namorando não, gente Porque Eu acho que eu tô desiludida do amor Você de casa Você já se sentiu assim? Hoje eu me sinto desiludida do amor Tirando meu crush gamer Que possa, né? Tá me dando um ânimo Um fôlego de vida aqui Tô bem desiludida do amor, gente Ó Vocês tão me entendendo aí, né? Olha a sujeira que eu fiz aqui Mas já tô botando aqui a argila E daqui a pouco minha cara vai começar a ficar dura Então eu tenho que responder as perguntas rápido A pergunta de agora é Eita, que eu tô sujando tudo Dani, você quer pegar o Matheus agora? Então assim, agora, agora, não Porque eu tô fazendo argila, né? Eu tô fazendo aqui o meu tratamento de skincare pesadão Eu tô gravando o meu vídeo pro meu YouTube Pros meus amados seguidores Então eu não quero pegar o Matheus agora, não, viu? Muito obrigada Muito obrigada pela oferta Que erro, Daniele, diz Ai, muito boa A Ana Clara Munhoz falou assim comigo Tem alguma dica de máscara facial caseira? Gente, café é muito bom também, tá? Meninas e meninos Café é muito bom porque ele limpa a pele Ele é antioxidante Eu não sei o que significa antioxidante Mas eu tô aqui falando pra você de casa Não sei, porque eu acho que é chique Mas café é bom, gente Ele ativa aqui os nutrientes da sua pele Tudo, 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 tudo Deixa eu falar com você Se você de casa estiver gostando do skin que é pesadão Mais perguntas, comenta aqui Que pode se tornar um quadro do canal, tá? A gente pode fazer sempre Gente Parece muito com aquela outra preta Verdade Vamos lá, gente Próxima pergunta Boa essa pergunta Como vai ser o nome dos seus filhos, gente? Então Eu acho que Olga e Sofia Porque eu quero ter duas meninas Bacana Não Tô, tô, tô Tô, tô, tô Eu também queria ter menino Mas agora eu tô querendo menina Só menina Mas se vier menino também Nós só estamos querendo Minha filha, se eu tiver filho, né? Porque se eu casar O problema já tá O problema tá no começo O problema não tá no final O problema tá se eu casar Cruzes Comi 10 quilos de argila Vamos pra próxima Tô cuspindo tudo Gente do céu E o Crush Gamer Tá que manda mensagem Oi, Dani Você é tão linda Amanda Oliveira 2101 Perguntou pra mim assim Você ainda está fazendo Transição capilar? Tô, gente Tô fazendo demais Não sei se vai dar pra vocês Separar Porque eu tô com aplique ainda Mas Gente, eu já tô acabando Com a argila que eu botei aqui, ó O trem tá pesadão, ó Skincare pesadão Tá pesadão Tá pesadão E daqui a pouco eu vou ter que deixar ela secando Porque, né? Enfim, meu povo Deixa eu falar com vocês Ainda eu tô fazendo transição capilar Pra quem não sabe o que é transição capilar Eu parei de fazer progressiva, tá, gente? Então eu continuo Sem fazer progressiva O cabelo aqui tá ficando natural Não tá bonito Não tá bonito Mas continua natural E a gente vai aceitando Gente, vou ter que ligar o ventilador aqui agora Pra secar, né? O skin que é pesadão de hoje Pra gente ver o que vai acontecer com a minha pele Que eu tô preocupada E vamos O skin que é pesadão Porque o pessoal de casa gosta E a gente não tem medo da cara cair Não refita isso em casa Vamos pra próxima pergunta Enquanto essa massa corrida seca aqui na minha cara Como começou o seu interesse pelo YouTube? Gente, foram vocês, né? Vocês que me pediram, me pediram, me pediram, me pediram, pediram Pediram e pediram Porque eu, como eu tinha muita insegurança Por conta do bullying Por conta dos boy bosta que cagaram na minha cara Eu não queria criar canal Eu tinha muita vergonha Muito medo de você ir de casa Não gostar de mim De você ir de casa me achar feia Me achar diferente das fotos Eu tinha muito medo, sabe, gente? Não vou mentir, não Por isso que eu não tinha criado Mas de tanto vocês pedirem Falarem, Dani, cria A gente quer muito te assistir mais A gente quer ficar mais próximo de você Foi por conta disso que eu decidiu criar o canal Que eu falei, gente Existem pessoas que estão interessadas em mim Por que eu vou me proibir Ou eu vou me privar de criar um conteúdo pra elas Por medo? E aí eu falei, ah, que isso exploda E eu não neguei também No início do meu canal Eu só fazia vídeo maquiada Quem me segue aí do início sabe como é que eu era Eu era insegura demais Só que eu fui mudando esse em mim E com a força que vocês me passaram De acreditar em mim De gostar de mim Antes de até eu mesmo gostar de mim Me fez ter mais força E hoje em dia Eu não tô nem aí, né? Vocês já repararam? Vocês de casa já devem ter visto Que eu não tô nem aí Que eu apareço maquiada Sem maquiagem Feia, bonita Cutuco o nariz Como meleca Entendeu? Miséria e credo Foi por isso que eu criei o canal Foi só e unicamente E verdadeiramente Por vocês mesmo Tudo, tudo Tudo, 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 tudo Olha Essa pergunta aqui É top, tá? Essa pergunta aqui Eu tenho certeza que é pra você E de casa também Porque, gente Antes de eu fazer a pergunta Eu vou mostrar Como é que tá a situação aqui Tenho que mostrar Porque senão vocês não vão acreditar Olha a situação que tá O meu cenário de gravação Se minha mãe entrar por aquela porta, gente Juro pra vocês Se a vidinha ela adentrar ali É que eu vou ter que sair com a tancavaco Tá endurecendo aqui, gente O bicho tá ficando duro Olha Essa pergunta é pra você aí de casa Que assim como eu Tinha muito medo das pessoas E tudo e tudo, tá? Pera aí que eu vou rodar Tá? Agora eu vou fazer Como você conseguiu se aceitar E parar de se comparar aos outros? Eu falo isso com minha mãe Eu falo isso com todo mundo Que não foi um processo fácil Não é fácil você se aceitar Porque não é de um dia pro outro É uma construção Eu demorei três anos Três anos Pra eu conseguir me aceitar e me entender E eu só consegui isso Depois que eu entendi Que nós somos seres humanos únicos Que não existe ninguém igual a Daniele E não existe ninguém igual a vocês Que tá me assistindo Não existe As pessoas são diferentes Então não adianta você querer Se comparar com uma pessoa Porque você nunca vai ser ela E ela nunca vai ser você E quando eu comecei a ter esse pensamento Eu fui mudando a minha perspectiva A forma que eu enxergava a vida Eu comecei a valorizar A minha pessoa As coisas que eu fazia As minhas pequenas coisas Comecei a valorizar mais vocês Porque eu entendi Que o amor que vocês tinham por mim Era muito maior que o amor que eu sentia por mim E que se vocês viam o valor em mim Eu também tinha que enxergar Assim como eu vejo o valor em você E você também tem que enxergar E isso foi mudando E hoje em dia Eu não me comparo mais Porque eu sei que vai me doer Eu ficar olhando Uma, sei lá Uma Kylie Jenner Gostosíssima Maravilhosa e rica E eu aqui em casa Com a cara cheia de argila Gravando Por quê? Eu também tô feliz aqui Na realidade eu acho que eu tô Deve estar até mais feliz que ela Então assim, gente Eu acho que é isso, sabe? É você saber que você é um ser humano único Que não tem ninguém igual você no mundo Que essa argila tá secando na minha cara Que eu não tô conseguindo falar mais aqui em breve E é isso Que eu amo vocês E eu sei que vocês me amam também Graças a Deus Amém Gente, graças a Deus que vocês me amam Se não ia tá ferrada Juro Que eu ia tá ferrada Mas eu tenho vocês E eu que importo Gente, essa bicha tá secando na minha cara Agora eu vou ligar o secador Enquanto eu seco minha máscara Eu vou cantar uma música pra vocês, tá? Eu não tô conseguindo mais enxergar a cara Tá paralisando Juro Tá paralisando Esse tá Esse skincare Duro Duro, duro, duro Nossa, Daniela O que você tá fazendo aí? Gente, alguém chegou Felipe É um skincare pesadão, Felipe Não, esse daí não é skincare, né? É um skincare pesadão É tipo uma camada de... Ó, um quilo de argila na cara, ó Tá parecendo que você saiu da guerra Eu não consigo falar mais Tá tudo duro Você passou barro, né? É, argila Skincare pesadão Tchau pra você Tá com medo de mim, gente Meu povo Eu não sei qual que foi o intuito desse vídeo de hoje Porque a minha cara tá travada Esse skincare pesadão foi pesadíssimo mesmo Eu preciso lá ver esse rosto Gente, tá na hora agora, entendeu? A hora mais temida Que é a hora de tirar esse trem da minha cara Será que eu vou conseguir Não destruir a minha vida? Ai, meu Deus, ó O skincare pesadão de hoje Tá acabando Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu não entendi na... Gente do céu Não, calma Olha isso aqui Eu espero Que vocês Tenham gostado do vídeo, viu? Espero que vocês tenham gostado Curte, compartilha, manda pra geral Eu não entendi nada Por que eu gravei esse vídeo hoje Mas eu gostei, entendeu? Eu senti que eu vou ajudar Muitas irmãs e irmãos Que estão sendo chutados Pela sociedade Um beijo E tchau Tá? Agora eu tenho que limpar Além da minha cara Meu quarto Papia do banheiro Tudo Tchau pra vocês Que que é pesadão Só no canal da Dani Recuso imitações Os boys cagam na gente Mas a gente não morre não Porque nós somos tudo forte No mundão Tchau Tchau